Olá, pessoal! Aqui é o Professor Barone. Sejam bem-vindos ao nosso canal de Fundos Imobiliários. E hoje, um dia muito especial, a gente está fazendo um evento aqui em São Paulo que o professor João da Rocha Lima foi convidado e eu estou fazendo aqui com ele um bate-papo para que vocês possam ouvir um pouquinho dessa experiência acumulada ao longo dos 79 anos, né, professor? 78, 79 no mês que vem. Então está chegando lá, está chegando lá. Chegando no 79. O professor Dr. João da Rocha Lima, ele é sócio direto ali, diretor direto também da Unitas BR Capital, né, que é uma gestora e administradora de fundos imobiliários. É também professor titular da USP do Real Estate, do Núcleo Real Estate, né, Núcleo Imobiliário de Real Estate. Então, ou seja, uma experiência embarcada muito grande. Ao longo de quantas décadas, falando de mercado imobiliário, professor? Ah, outro dia me perguntaram, desde quando você está nisso? Eu falei, desde antes disso existir. Então eu estou nisso desde que eu me formei, né? Eu me formei em 68, desde 70, eu estou envolvido com... Eu sou engenheiro civil de origem. Então desde os anos 70 eu estou envolvido com Real Estate, empreendimentos, etc, e não mais com a questão da construção em si. Muito bem. Bom, professor, eu quero levantar alguns pontos aqui com o senhor, que são muito importantes. Quero falar também do FATN, depois o pessoal pergunta muito, a gente vai falar do FATN também. Mas antes disso, nós estamos vendo juros subindo, algumas cotas de fundos imobiliários caindo, as pessoas ficam um pouco apreensivas. Afinal de contas, me permita alongar um pouquinho na pergunta, mas algumas pessoas, elas ainda comparam o comportamento do fundo imobiliário com o imóvel lá do bairro dela, em que a precificação é ligada diretamente às pessoas, ali à vizinhança. Mas o fundo imobiliário, ele é um produto que tem características imobiliárias, mas também tem características financeiras. A precificação, ela fica entre aquilo que acontece no mercado real e aquilo que é puramente financeiro. Isso traz para os investidores uma certa assimetria racional para conseguir construir o preço adequado. Ora, se compara com os títulos públicos, de repente as pessoas começam a olhar mais para o valor do metro quadrado e começar a enxergar cenários diferentes. Então assim, eu estou colocando tudo isso aqui na mesa para a gente conversar, para fazer uma pergunta para o senhor, como que o investidor deve se comportar, afinal de contas, quase 3 milhões de investidores? Como é que essas pessoas que começaram a investir principalmente agora mais recentemente, como é que elas devem colocar tudo isso na balança para que elas possam ter equilíbrio, serenidade, sensatez, para montar uma carteira, um portfólio imobiliário saudável, que está inserido dentro de todo esse contexto, mas ao mesmo tempo tem as suas particularidades e as suas autodefesas como o mercado de real estate promove. Desculpa alongar na pergunta, mas para contextualizar. Muito bem colocado. Eu vou começar com uma definição, vamos chamar de teórica. Os instrumentos de investimento em real estate são instrumentos basicamente de poupança. Você tem o instrumento do incorporador, que é o instrumento de movimento industrial, conceito de indústria. Então vamos abandonar, construir para vender. Vamos pensar no que acontece com a grande maioria dos fundos imobiliários, no mundo inteiro, comprar para alugar, render. Então você tem que tratar isso como um instrumento de poupança. O que o instrumento de poupança tem de relevante? Ou que deve ter de relevante? Ele deve ter uma renda o mais possível harmônica, ou seja, não uma renda que flutua, mas uma renda com um certo grau de harmonia, primeiro. Segundo, ele deve ter um lastro que protege o valor investido com muita confiabilidade. Ou seja, se você compra acima do que vale, você não pode esperar a valorização para sustentar aquilo que você pagou errado. E se você compra abaixo do que vale, você deve entender que você fez um bom movimento especulativo. Ou seja, você vai chegar num certo momento, o valor daquele ativo vai ser equivalente ao valor que você pagou, acima do valor que você pagou. Isso é teoria. Só que você tem a seguinte referência. Os imóveis para a renda dependem do fluxo da renda, muito mais do que do ativo em si. Se você conceituar o investimento em real estate, não precisa ser fundo, o investimento em real estate, num ciclo de 20 anos, e se você considerar as taxas de atratividade que regem o mercado no Brasil, são taxas entre 8% e 9% ao ano, em regimes estabilizados, não em regimes exóticos ou histéricos, você tem perto de 12% do investimento que você fez ao adquirir a propriedade está protegido pelo valor da propriedade em si no final de 20 anos. Os outros 88% estarão protegidos no fluxo de renda que ele produz, ou seja, no fluxo dos aluguéis. Então, a gente costuma dizer o seguinte, o fundo imobiliário tem dois ativos, o ativo imóvel e o ativo contrato de locação, que é o ativo mais relevante, porque ele sustenta 88% da sua renda, do seu valor investido. Então, se você fizer essa leitura, você tem que pensar, na minha visão, obviamente, você tem que pensar no seguinte, eu estou fazendo um investimento em poupança, o rendimento que essa poupança me dá, nesta configuração de mercado, é adequada para o valor do bem. Ela pode ser inadequada dentro do mercado competitivo junto ao produto financeiro. Só que o produto financeiro não tem lastro sólido, lastro de valor. Ele é lastrado em si mesmo. Não estou falando de ações, estou falando de aplicação financeira direta. Eu comprei um CDB. No que está ancorado o meu CDB? No próprio dinheiro que eu investi. E ponto. Ele não valoriza. O CDB me remunera, porque o tomador do CDB vai, aplica, etc. e me dá um pedaço da renda que ele produziu. Mas o lastro do meu investimento é o próprio dinheiro que eu investi. E a renda do meu investimento é uma parte da renda que o tomador do CDB conseguiu produzir, aplicando esse dinheiro que ele entrega para mim e a outra parte fica com ele. Essa é a lógica da aplicação financeira. Que é muito mais pobre do ponto de vista fundamento do que a lógica do investimento em real estate. A hora que você investe em real estate, você tem 100 de investimento e você tem valor 100 lá atrás. Então, quando você compra a cota de um fundo imobiliário, você comprou um pedaço daquele bem. Só que não pode esquecer que você comprou um pedaço do contrato de alocação que está associado àquele bem. E que esse pedaço, se for mal estruturado, mal gerido, ou se tiver influências de paixão, vou comprar o imóvel mais bonito da cidade, porém mal arrendado, você vai viver com essa paixão, mas com esse óbice na sua rentabilidade. Eu sempre comento o seguinte, nós não temos nenhum fundo de investimento que tem triple A. Nossa, que coisa feia! Por que a relação renda-valor do bem é pior do que uma relação EI? Quer dizer, uma relação renda-valor do bem. Qual é a diferença entre o triple A e o A? A diferença é que o triple A perde menos valor no tempo e o A perde mais valor no tempo. Só que a gente sabe que esse perder valor no tempo, seja um, seja o outro, representa 12% a 15% do dinheiro que você investiu. E o que interessa, então, é a produção da renda. E, professor, muito bem colocado, mas vamos lá, os investidores hoje, eles olham para um fundo imobiliário que está lá dando um dividend yield de 10%, e ele ora para uma Selic dando 12%. Onde que está o erro ou o acerto numa análise puramente direta? Uma comparação? Uma comparação puramente direta como essa. Depende, depende. Se ele estiver investindo num fundo que tem ativos financeiros, aí a Selic ganha. E tem um detalhe, que todo mundo esquece isso, eu não sei por que razão. A Selic é 12,68, nós estamos falando agora, 12,80 hoje. É o prefixado. Só que tem 15% de imposto, não pode esquecer disso. Então, para você comparar isso com a renda de fundo imobiliário, você descontar os 15%, isso é uma comparação que não tem lógica. Nos relatórios que nós emitimos nos nossos fundos, nós comparamos com o que a gente chama de CDI equivalente. Então, a gente faz um CDI com 15% a menos, ou seja, você vai ficar no título pelo menos dois anos, porque se você ficar menos do que dois, o imposto é maior ainda. E a gente faz essa comparação. Então, imagina o que empate. Qual seria a lógica? Se você tiver um fundo imobiliário aqui e você tiver dinheiro lá. Eu não sairia da posição imobiliária, porque se isso estiver empatando hoje, isso significa que o ativo está mal precificado do ponto de vista do mercado. O ativo imobiliário está mal precificado do ponto de vista do mercado, porque o mercado está precificando o ativo imobiliário via fundo a partir da taxa referencial de juros e não a partir do valor do bem. Então, se você olhar estavelmente ao longo da vida, imóveis rendem entre 6% e 8% acima do patamar de inflação. Isso é a história da renda imobiliária. Então, obviamente que você pode ter imóveis problemáticos, estou falando de renda imobiliária sadia. Pensando em um portfólio sadia. É, renda imobiliária sadia, porque tem coisa que não é sadia e nunca vai ser. Se você comprou um imóvel por um preço errado, ele vai ficar errado a vida inteira, não tem saída e vice-versa. Então, eu acho isso. Eu acho que a gente não deve se apavorar, não deve sair correndo de fundo imobiliário para entrar em aplicação financeira, porque a hora que você perceber que a taxa de juros caiu e você voltar para o fundo imobiliário, ele vai precificar outro preço. Então, você vai sair achando que está ganhando e vai voltar perdendo. Então, é mais fácil, é mais correto. Você fica quieto e feliz com o instrumento de poupança que você tem. Professor, eu vejo também muitas vezes as pessoas comparando o fundo imobiliário com o imóvel do bairro. Eu até fiz uma colocação numa live recente, justamente nesse sentido, porque principalmente quem comprou um imóvel diretamente na pandemia para cá, viu os preços subirem muito, porque o custo da obra subiu, enfim. Terreno subiu. Terreno subiu. Isso não aconteceu no fundo imobiliário. Como é que o senhor enxerga? O que o senhor tem para construir esse rastroço? Não aconteceu, não. Isso não foi explorado pelos fundos imobiliários porque o fundo imobiliário não vende, ele só compra e rende. Ou seja, você pode dizer com toda razão, você pode dizer o seguinte, as rendas de imóveis comerciais não subiram na proporção adequada relativamente aos valores imobiliários praticados. Ou seja, a renda está muito atrasada em relação ao valor do bem. Então, tem muita gente, inclusive, apostando que as rendas deverão se equalizar no futuro e comprando cap rate baixo porque acha que isso vai valorizar adiante que os aluguéis vão subir adiante. Aparentemente, uma compra ruim, mas na verdade... Mas os aluguéis vão subir adiante. Então, deixa eu me expressar diferente. Comparando esse ativo que ela comprou no bairro com a cotação no mercado do fundo imobiliário. É verdade. Essa realmente... É, porque o problema é que a cotação não é feita pelo valor do imóvel. A cotação é feita pelo fluxo da renda. E quando o fluxo da renda é trazido à discussão, ele é comparado com o fluxo da renda, os outros fluxos de renda disponíveis. E aí você pergunta, por que o IFIX está caindo? Porque a expectativa está de jura para cima. Não é porque os imóveis estão desvalorizando, não é porque os aluguéis viraram ruim. O IFIX cai porque as pessoas tentam especulativamente fazer esse movimento. Então, quem faz isso e vende é passivo da especulação. Passivo. Está se entregando ao especulador. Entendi. Sim. E isso que o senhor colocou é muito interessante, porque mostra que o valor do bem está lá. Ou seja, o imóvel está lá. A economia real retrata aquilo, mas o valor de mercado do fundo listado não retrata aquilo. A gente pode... Você sabe que a avaliação de imóvel se faz de dois jeitos. Se faz pela capacidade dele de produzir renda, a gente chama isso de valor da oportunidade de investimento, ou se faz por comparação. Quando se faz por comparação, você pode usar em imóveis atípicos, imóveis excepcionais, você pode usar o conceito de reprodução. Quanto custaria para fazer de novo? Sim. Isso é o que seguradoras fazem. A avaliação do segurador é essa. Quanto custaria para refazer esse imóvel? Para fazer outra vez? E você percebe o seguinte, que muitos imóveis estão abaixo do custo de reprodução. Perfeito. No mercado. Quando você percebe isso, compra. Quer dizer, se ele está abaixo do custo de reprodução, o próximo imóvel... Essa é a melhor margem de segurança. O próximo imóvel que vier para o mercado vai necessariamente vir com uma margem de lucro em relação ao valor, custo de reprodução. O empreendedor não faz prédio para vender por quanto custou. Não faz prédio para vender por quanto custou, mais uma margem de lucro. Então, se você percebe que eles estão valorizados ou precificados no mercado pelo custo de reprodução, ou próximo do custo de reprodução, você sabe que o valor vai subir. Necessariamente. Agora, curvas zero state. Quatro anos, cinco anos. Não é hoje, amanhã, depois de amanhã. Não tem movimento especulativo como tem em ações. São ondas lentas. E com curvatura de onda, com comprimento de onda muito longo. Professor, mais uma pergunta. O senhor citou 20 anos de ciclo imobiliário. E a gente vê as pessoas tomando decisões aí, achando que o ciclo imobiliário de hoje para amanhã é que o ciclo é de dois, não de 20 anos. Como é que o senhor convence, de uma maneira pragmática, até mesmo fundamentada, de que o ciclo deve realmente ser de 20 anos para se analisar o contexto e a eficiência de um ativo imobiliário? Tem dois eixos de validação. O primeiro eixo de validação é o quanto importa o valor de saída na precificação do bem. Quando você precifica um bem, analisando 20 anos, o valor de saída responde, como eu já falei hoje aqui, entre 12% e 15% do valor do investimento. Se você faz para 10, responde por 60. Se você faz para 5, eu nunca fiz essa conta, 10 eu fiz, deve valer 80. Significa o seguinte, se você precifica um bem hoje para 10 anos de renda, você está dizendo que esse valor que você usou para daqui 10 anos tem confiabilidade ao ponto tal de responder por 60% de investimento. Então, você vai creditando confiabilidade invertido, invertida. Então, você investe em seguro. Não seguro, é o contrário. Então, esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é o seguinte, se você olhar o ciclo de produção de um bem de real estate para renda, o mais simples, um galpão, um escritório, coisas mais simples, não um hotel, que é mais complicado, mais sofisticado, mas um shopping, que é mais sofisticado. Então, você tem um ciclo de perto de 6 anos de implantação. E aí, você tem que ter uma vida útil em que você precifica um certo nível de renda. Então, você diz, eu vou precificar esse nível de renda. Como é que você faz isso, na maioria das vezes? Você olha hoje para hoje e faz cenário espelho. Então, você diz, hoje eu estou pagando 100, esse imóvel rende 10. Logo, ele vai render 10 a vida inteira. É uma assunção de cenário delicada, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Ela pode ser muito insegura se você tiver um mercado distorcido. Ou ela pode ter distorcido para mais. E ela pode ser muito segura se você tiver um mercado distorcido para menos. Hoje, por exemplo, o mercado é distorcido para menos. Quer dizer, os aluguéis hoje não são compatíveis com o valor dos bens. Estou falando sempre de Cidade de São Paulo, grandes... Então, o valor dos aluguéis não é compatível com o valor dos bens. Não é. É incompatível. Ou seja, ninguém construiria um prédio hoje para alugar pelo valor de hoje. Isso quer dizer incompatível. Então, se você entra nesse processo, você sabe que você está seguro, porque o cenário é um cenário a teu favor adiante. Quer dizer, a macroeconomia vai te ajudar adiante. Então, você tem a hipótese de entender que em 20 anos isso tudo vai se amoldar, vai se acomodar. E em ciclos curtos, não. Você não tem essa hipótese. Você pode ter impacto de onda. Se você tem impacto de onda, você tem ou preço muito para cima ou preço muito para baixo. Quer dizer, você tem uma configuração que afeta o valuation do bem. Então, por isso que tem que analisar 20 anos. Agora, não tem que ficar... Ah, outra coisa. Só para fazer uma salvinha aqui. Você tem que considerar uma condição de ele ser competitivo 20 anos. E não só ficar de pé. Isso. Isso implica em fundos de reposição de ativos, implica em outras coisas. A moça do FRA, né? É, problema de gestão. O FRA, por exemplo, é uma coisa alcunhada na Poli. Hoje, todo mundo usa. Mas essa alcunha é uma alcunha feita em um ambiente de receita na Poli. Então, você tem que ter isso. Então, levando isso tudo em conta, você estuda 20 anos. Porque você sabe que no final de 20 anos esse pé é competitivo. Sim. E você sabe que ele é competitivo. Agora, quando vende, quando for oportuno, isso não quer dizer que você tem que ficar... Estudar 20 anos é uma coisa. Outra coisa é dizer que você tem que ficar sentado no imóvel 20 anos porque o professor da Poli falou para mim que é assim. De jeito nenhum. Você pode vender no ano que vem, se for conveniente. Os valores dos bens tendem a cair, tem uma queda lenta. Agora, o valor de mercado foi assim. Sim. se você tem uma curva que o valor de mercado passa por cima, vende, sai da posição. Não tem nada errado. Muito bem. Professor, só para concluir a primeira parte da entrevista, vocês fiquem que a gente vai ter uma segunda parte onde ele vai falar do fatieno que vocês pedem tanto. Última pergunta dessa primeira parte aqui da nossa entrevista. Nós temos praticamente 500 fundos imobiliários, o IFIX tem mais de 100. É possível, professor, sem entrar em detalhes, sem aprofundar gestor ABCUD, sem entrar em detalhes de fundo ABCUD, na opinião do senhor, é possível se montar um bom portfólio de fundos imobiliários entre 10, 15, 20, 25 fundos diversificados setorialmente? É possível com a realidade hoje, professor? É. É possível? É possível. A única questão, o único cuidado que o investidor precisa ter é entender a política de gestão que está atrás desse portfólio, de cada um dos portfólios. Porque a política de gestão pode ser predadora, pode ser no sentido de favorecer emoções. Eu só compro o prédio na Faria Lima. Isso é emocional. Não tem nada de racional nisso. É só emocional. Então, se o teu gestor pensa assim, é melhor você não fazer. Agora, se o teu gestor diz assim, eu compro posições que tenham a melhor relação de rentabilidade e essa relação é capaz de, eu posso demonstrar que ela é sustentável por um ciclo muito longo, aí você compra porque está gerindo direito. Então, o problema é como é que pensa o gestor. Se o gestor pensa assim, eu sou de opinião que você pode construir um bom portfólio, mas precisa entender o que o gestor pensa. Isso vale também, mudando um pouquinho, para shoppings, para galpões, o senhor entende que hoje nós temos gestores e fundos hábeis para essas estratégias. Com conhecimento. Renda urbana, o senhor gosta desse contexto também? Eu tenho só um projeto de renda urbana, que é um projeto até perigoso e difícil, a gente fez para um grupo fechado. Como nós somos de uma empresa boutique, a gente faz coisas pequenas, não faz só coisa grandona, faz coisa pequena também. Então, eu tenho um fundo assim, eu tenho não, é chato falar eu tenho, eu não gosto de falar, eu administro um fundo que tem uma postura, uma posição de renda urbana, mas é um fundo, é difícil, é uma posição difícil, é uma postura difícil. É difícil porque o controle do valor do bem, vamos chamar de isolado, na sua vizinhança, no seu enclave, é muito difícil de você manter. Então, a cidade pode degradar sem que você seja capaz de reagir contra essa degradação. Como eu falo, você tem que acertar os vetores de crescimento. Essa é a questão. e os vetores de depreciação, às vezes. Claro, também. Pessoal, gostaram? Essa foi a parte 1 com o professor doutor João da Rocha Lima, que é diretor, não é professor? Sócio, diretor, sou um dos fundadores e dos diretores da empresa. Da Unitas BR Capital, que é administradora e gestora de fundos imobiliários. Olá, turma, espero que vocês tenham gostado aqui no nosso bate-papo com o professor doutor João da Rocha Lima, experiente, academicamente falando, mas também com muita experiência de mercado. Espero que vocês tenham gostado muito, mas eu vou dizer para vocês, aqui nós fizemos um evento em que ele fez uma apresentação para a turma toda aqui do Suno Elite. E se você quiser conhecer um pouco mais, não só desse programa do Suno Elite, há também outros programas em que tem essa aproximação com os analistas ou outros profissionais de mercado, em que você possa realmente tirar ali as suas dúvidas diretamente. eu vou pedir para o pessoal deixar a descrição aqui no vídeo para que você possa conhecer vários programas que nós temos aqui em que tem essa relação mais próxima entre o mercado, os investidores e também pessoas que gostam aí de ter essa interação entre todos nós. Fiquem conosco que agora nós vamos para a parte 2. Então, até já! Valeu! Tchau!